Acusado de tráfico de drogas, Gelson Borges, de 35 anos, foi preso pela polícia militar na tarde desta terça-feira. Com ele, a polícia encontrou aparelho celular, relógios, mídias piratas, pendrives, cheques, uma balança de precisão, munições e essa trouxa de maconha. A prisão aconteceu no núcleo Cidade Nova. O homem foi abordado pela PM quando saía de sua residência e depois apresentado na seccional da Folha 30. Na hora que veio a viatura, ele estava saindo da sua residência e retornou rápido. Com essa forma dele sair rápido, foi um motivo a mais dele se entregar. E fiz as informações, peguei a informação comigo. Ele não afirmava, a pessoa sempre negando. Me informei também com a senhora, que é companheira dele, diz que não conhece o comportamento dele, já há mais de uma idade de quatro anos. Então, esse pessoal, eles negam. Infelizmente, a droga foi pega na residência dele. Todo esse material foi pego na residência dele. Mas, infelizmente, é a maneira dele se livrar. De acordo com a polícia, Gelson já havia sido preso anteriormente por assalto a uma armada e estava em liberdade condicional. A informação que ele estaria comercializando entorpecentes foi repassada para os policiais militares através do disco de denúncia. A população vem no movimento, do movimento entorpecente do qual ele estava vendendo, passando, e denuncia. Não tem jeito. A população não aceita mais esse comportamento de pessoas que causa mal para a sociedade. Entendeu? Causa mal para a sociedade. Ele vai voltar de onde ele não deveria ter saído, que é da cadeia. Vai cumprir a pena dele conforme a lei determina.